Em Ribeirão Preto, dois bandidos invadiram uma oficina mecânica no Campos Elísios, só que eles foram surpreendidos pela polícia. Na fuga, um deles atirou no próprio pé. Um telefonema rápido de uma testemunha 190 bastou para a polícia chegar ao local em poucos minutos e prender os assaltantes. Eles estavam nesta moto e invadiram a oficina no final do expediente e tentaram ainda a fuga. Os policiais estavam em patrulhamento, quando se depararam com o roubo, notaram o indivíduo com a arma na mão, rendendo a vítima. No momento que foi dado voz de parada, um dos indivíduos que estava numa motocicleta arrancou com a moto, logo a cerca de 100 metros caiu com a motocicleta, e o outro indivíduo, na hora da abordagem, também acabou se autolesionando, dando dois tiros no próprio pé. O assaltante que se feriu no pé com a própria arma, um revólver de calibre 32 que foi apreendido, junto com quatro cápsulas intactas e duas deflagradas, indica que lhe tenha dado dois tiros, apenas para roubar uma correntinha de ouro que foi recuperada pela polícia. Eles vieram assaltar aqui a uma oficina mecânica, estavam levando objetos dos funcionários e uma corrente de ouro também. Eles chegaram a pegar os objetos? No momento em que foram vistos pelos policiais, um já estava com a arma na mão e uma corrente de ouro também. Uma equipe do Grau, do Corpo de Bombeiros, foi acionada para atender o suspeito. Depois de uma rápida avaliação, ele foi colocado numa viatura da PM e encaminhado à UPA, da 13 de maio. Luiz Fernando Luffe, para o Jornal da Clube.